E tem que ir pra ver Na 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 Ae, o moleque da favela deu uma volta por cima, ta ligado? Com certeza? Hoje é ele que banca seu dia-tia Só vem Aqui é Jeff e John Sun Alcadéia 027 DC Estúdio, vem que vem Baby tá na mesa, caçou traz a Cerveja que hoje eu tô Pra bagunçar com as mina de sofrimento Fumaça pro alto E carro rebaixado É pra bater na cara Quem desacreditaram O pivetinho Gradual Virou o dono da piscina E o playboy desse asfalto O pivetinho gradual Virou o dono da piscina Cerveja em carro baixo Pivetinho gradual Virou o dono da piscina E o playboy desse asfalto Pivetinho gradual Virou o dono da piscina Cerveja em carro baixo Olha quem diria Hoje é outro dia Bebida em carro baixo Faz parte do dia a dia O moleque favelado Que morava no barraco Hoje tá tirando onda Só com os carros rebaixados Vivendo de momento Trazendo mais lançamento Hoje tô tirando onda E ela está me querendo E as mina que passava Ela nem me olhava Hoje tá enchendo o saco Ligando de madrugada Pivetinho gradual Virou o dono da piscina E o playboy desse asfalto Pivetinho gradual Virou o dono da piscina Cerveja em carro baixo Mão no mente e falo Como foi minha infância Passava dificuldades Desde criança A falsidade aglomerou Mas hoje eu tô terror Hoje finge o que nem conhece Quem desacreditou Eu passava na rua Todo descabriado As mina olhava pra mim E tirava sarro Eu passava na rua Todo descabriado As mina olhava pra mim E tirava sarro O Pivetinho gradual Virou o dono da piscina E o playboy desse asfalto O Pivetinho gradual Virou o dono da piscina Cerveja em carro baixo O Pivetinho gradual Virou o dono da piscina E o playboy desse asfalto O Pivetinho gradual Virou o dono da piscina Cerveja em carro baixo Hoje ela quer rolê comigo, antigamente não queria dar nenhum pedido Hoje ela quer rolê comigo, antigamente não queria dar só um pedido Olha quem diria é Jeff e Johnson, os cara invejou, as mina vira fã Salvador e Vitória tá virando destaque, nós chegando de nave baixando estabilidade Hoje ela quer rolê comigo, antigamente não queria dar nenhum pedido Hoje ela quer rolê comigo, antigamente não queria dar só um pedido Vai segurando moleque, aqui é Jeff Hip Hop e Johnson, Alcateia 027